O presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, assumiu a presidência da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a OLACEFES. Essa é a primeira vez que o Brasil assume a presidência da organização, que pretende aperfeiçoar a atividade de fiscalização nos 30 países-membros. O primeiro trabalho do TCU à frente da entidade será a auditoria coordenada entre Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela, para identificar os desafios desses países na área de exploração e produção de petróleo e gás natural.